Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa, mais uma empresa que também divulgou seus números referentes ao segundo trimestre desse ano de 2024. Lembrando mais uma vez que todas as empresas S.A.s são obrigadas a publicar suas demonstrações contábeis trimestralmente. Então nós temos o primeiro trimestre encerrado lá no dia 31 de março, o segundo trimestre encerrado no dia 30 de junho, teremos agora o terceiro trimestre no dia 30 de setembro e as informações desse terceiro trimestre estão previstas para serem apresentadas lá no finalzinho do mês de outubro, no decorrer do mês de novembro e no mês de dezembro. Aí nós temos o balanço anual que é o fechamento do ano todo das companhias. Portanto, vamos retratar o segundo trimestre que são as últimas informações apresentadas pela empresa. Estamos falando aqui da TIMSA, a TIMSA que já passou aqui pelo canal, estamos atualizando suas informações, sempre atendendo a solicitação dos nossos inscritos. E quem solicitou a TIM foi o meu amigo Evandro Soares da Silva, a quem eu mando um grande abraço. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão. Também quem sugeriu a TIM foi o meu amigo Iveson Rodrigues de Paula, Iveson parceiraço aqui do canal que sempre está mandando mensagens, muito obrigado por estar conosco nessa caminhada aqui, Iveson. Também meu amigo Felipe, ô Felipe, uma honra poder lhe atender, muito obrigado por estar também junto conosco e muito obrigado pela sugestão. E o Wanderson Vieira, ô Wanderson, é sempre bom ter você conosco. E também lhe agradeço a sugestão da empresa, caso vocês queiram outras empresas, é muito simples. Basta entrar aqui, ó. Canal Silas Negrafo, manda sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Bom, falando sobre a TIM, a gente naturalmente, só para recontar um pouquinho aqui da trajetória, até para você entender os números da empresa, nós temos que voltar lá na década de 90, quando começou todo o processo de privatização em diversos setores aqui do Brasil, como o caso da energia e aí, no caso também, as telecomunicações. Claro que quando deu todo esse processo de privatização, teve uma grita danada ali, né? Mas era inevitável, e tanto é que nós tivemos uma evolução no sistema de comunicação no Brasil, desde a privatização. E lá na década de 90, quando começaram a privatização, se você voltar no tempo lá, onde um telefone, você tinha que pagar um valor alto, né? Ou alugar até uma linha telefônica, olha só como é que era, né? Tinha comércio que alugava as linhas telefônicas. E aí, toda ela, telefonia fixa, né? Bom, aí na sequência, quando começa a surgir ali a questão da telefonia celular, nesse processo todo de privatização, ele foi tudo dividido em blocos, né? E aí, um dos blocos era justamente a questão da telefonia celular, e aí tinha a telefonia celular, que era mais voltada lá para o Nordeste, a telefônica celular Nordeste e a telefônica celular Sul, né? E esse bloco aqui, ele foi adquirido pelo grupo Maxitel, né? Por um consórcio Maxitel, junto com a telefônica Itália, a telefônica Itália Móveli, que veio para o Brasil justamente para participar desse processo de privatização. Bom, na sequência daí, já a TIM, né, telefônica Itália, ela acaba comprando também a parte da Maxitel e fica sozinha no controle da empresa. E ali, daí, nos anos 2000, começa toda a parte de implantação de novas tecnologias para a telefonia celular, até porque na época lá era muito incipiente, tanto em termos de aparelhos telefônicos, como também na própria questão de comunicação. E a telefonia celular, ela acabava sendo apenas uma telefonia. Não era uma transmissão de dados, mas aí, na sequência, o que acontece? Quando vão abrindo novas bandas de telecomunicações, aí vão surgindo também o tráfego de dados, e aí começa também a entrar a internet dentro dos aparelhos celulares. E aí, na sequência, os aparelhos celulares também vão modificando, né, para acompanhar essas novas tecnologias e vão deixando de ser os teclados e passa o celular mais o touch, né? E aí, com isso, a telefonia celular vai se espalhando. Bom, aqui no Brasil, nós tínhamos aqui quatro empresas fortes dentro dessa área. Além da TIM, nós tínhamos também a Oi, tínhamos a Claro e tínhamos a Vivo. Só que, aí, na sequência, a Oi acabou tendo uma série de problemas, como a gente já retratou aqui também no canal, e acabou até entrando com o processo de recuperação judicial, passar por uma reestruturação. E aí, um dos serviços prestados pela Oi, que também era a telefonia celular móvel, acabou sendo desmembrada justamente para ser vendida, para recuperar o caixa da Oi. E, nesse processo todo, a TIM acaba ficando com uma parte da telefonia celular da Oi. E aí, a TIM vai se espalhando pelo Brasil inteiro e passa a ser uma das principais empresas dentro desse segmento aqui. Bom, mas para entendermos hoje como que está a TIM, trazemos aqui para vocês os números referentes a 2020, 2021, 2022, 2023, e o balanço agora do segundo trimestre de 2024, para, através dos números, entendermos o que é a empresa. Para conhecer a TIM, vamos aos números. Então, aqui estamos com as demonstrações contábeis da TIM e S.A., trazendo para vocês toda uma base histórica desde 2020 até agora, dia 30 de junho de 2024. E, através dessa base histórica, a gente vai observar de onde a empresa está vindo, para onde a empresa está indo, através dos seus números. Começando lá pelo ano de 2020, quando a TIM registrava em seu patrimônio total, 41 bilhões de reais, isso é o tamanho da empresa. Então, se fôssemos dimensionar aqui o tamanho da empresa, 41 bilhões de reais. E desse valor aqui, a maior parte está aqui no imobilizado, 18 bilhões e 100, equivalente a 43,5%. O que é esse imobilizado? Aqui é todo o capital fixo empregado na empresa, toda a estrutura de funcionamento da empresa, os investimentos em máquinas, equipamentos, em torres, em instalações, e vem toda a estrutura de funcionamento da empresa. Já no intangível, o que nós temos aqui? Nós temos algumas aquisições, o ágio em algumas aquisições, mas principalmente o chamado direito de exploração de uma concessão que aparece aqui como um bem de natureza e incorpora com 9 bilhões de reais, representando 21,7% do patrimônio. Mas o que movimenta a empresa é esse ativo circulante aqui, que é o chamado também de capital de giro, que lá em 2020 totalizava 10 bilhões, 411 milhões de reais. Nesse ano, a TIM registrava, em caixa, 4 bilhões e 600 milhões de reais, 3 bilhões em 4CB, e os estoques aqui, mais de uso e consumo, 246 milhões. Já nos outros créditos aqui, a maior parte desse valor são os chamados tributos a recuperar. Já em 2021, a empresa pula de 41 para 49 bilhões, você vê, acho que em um ano só, ela aumenta o seu tamanho em 8 bilhões de reais. E esse aumento se dá principalmente aqui no capital de giro, que pula de 10 para 15 bilhões. O caixa vem de 4 bilhões e 600 para 9 bilhões e 700 milhões de reais em 2021. E praticamente mantém uma estabilidade aqui no conto CCB, com 3 bilhões e 66 milhões. Já no ano de 2022, mais um salto de 49, vai para 56 milhões. E agora, nesse ano aqui, o que entra aqui? Entra aqui também, justamente a aquisição da parte da telefonia móvel da Oi, que também vem uma parte aqui para a TIM, então aumenta o seu patrimônio aqui para 56 bilhões. O caixa cai aqui de 9 para 4 bilhões e 700. Temos aqui uma elevação no conto CCB para 3,4 bilhões, porém, o capital de giro vem de 15 bilhões, cai para 10 bilhões e 364 bilhões. Já em 2023, a empresa praticamente é do mesmo tamanho aqui, até uma redução de 56 para 55 bilhões de reais. E essa redução, ela se dá justamente aqui na parte do capital fixo da empresa, principalmente com a amortização dos intangíveis. E o capital de giro até aumenta um pouquinho, vai para 11 bilhões e 400. 5 bilhões é a posição de caixa da empresa, 3 bilhões e 700 o conto CCB. Chegando agora em junho de 2024, a empresa recua para 54 bilhões de reais, com uma diminuição do capital de giro para 10 bilhões e 397, reduz o caixa para 3 bilhões e 311 bilhões, porém, o conto CCB sobe para 4 bilhões e 262 bilhões. Naturalmente, quando nós olhamos aqui, uma queda no capital de giro, por si só, ele já é preocupante, porém, a gente tem que comparar o que foi feito com esse capital de giro. Aí, se houve uma quitação de endividamento, então, o que acontece? Diminui o capital de giro para quitar o endividamento. Mas isso a gente vai ver ao analisar aqui o passivo, onde temos as dívidas de curto prazo, as dívidas de longo prazo e a dívida total. E aí, nós temos, então, lá em 2020, a TIM apresentando uma dívida total de 18 bilhões e 444,3% do seu patrimônio. E trabalhava com 55,7% de capital próprio. Já em 2021, a dívida sobe para 24 bilhões e 700, aí, a dívida total chega agora a 49,6%. Portanto, esse crescimento que vimos aqui da TIM, se dá justamente através da utilização de capital de terceiros e principalmente a contratação de financiamentos de longo prazo. Já no ano de 2022, a dívida salta agora para 31 bilhões com 55%. E aí, o que nós temos aqui? Mais captação de financiamentos de longo prazo, aumentando aqui a participação do capital de terceiros para 55%. Já no ano de 2023, o que nós temos aqui? Uma redução da dívida. A dívida cai de 31 para 29 bilhões com 52,9%. Portanto, essa redução que vimos aqui no ativo da empresa, ela é acompanhada de redução do endividamento. E essa redução do endividamento continua ocorrendo agora em 2024, em junho, quando a dívida agora cai para 28,5 bilhões, com o peso aqui se mantendo estável, no 52,9%. Então, por aqui dá para ver que a dívida vem com 44, vai para 49, vai para 55 e aí começa a cair, fechando agora com 52,9%. Todos esses recursos aplicados são justamente para gerar isso aqui, receitas. E aí, a receita que é vista aqui pela DRE, em 2020, a TIM teve o faturamento de 17 bilhões e 200 e um lucro de 1 bilhão e 843. No ano seguinte, o faturamento vai para 18 bilhões e 58, com um lucro de 2,927 bilhões. Chegando em 2022, o faturamento pula para 21,5 bilhões, porém o lucro cai para 1,670 bilhões. Em 2023, um faturamento de 23 bilhões e o lucro volta a subir para 2,837 bilhões. E agora, em seis meses desse ano de 2024, a empresa acumula aqui 12,4 bilhões, aproximadamente, de faturamento, projetando para o ano todo algo em torno aí de 24 bilhões e 800, 25 bilhões, e um lucro de 1,3 bilhão em seis meses, projetando também um lucro de 2,6 bilhões para 2024. Então, repare que a empresa, ela é uma maquininha de geração de lucro, 1,8 bilhão, 2,9 bilhões, 1,6 bilhões, 2,8 bilhões, e agora vai para 2,6 bilhões, mantendo essa projeção aqui. E o que nós observamos aqui na DRE? Que todo o serviço prestado pela TIM, ele vem aqui com um custo que varia aqui de 46,3, 46,8, 49, 48, 47,3, é o custo do serviço prestado pela TIM. Aí ela tem toda a estrutura de funcionamento da empresa, a parte da iniciativa, a parte comercial, que absorve 37,4, cai para 32, 35, 32 e 32. E aí o que nós temos também? As despesas financeiras, as despesas financeiras em função do endividamento, ele também entra aqui na formação do resultado, comendo agora, nesse ano de 2024, 7,9% do faturamento da empresa. Portanto, o lucro sonar é maior devido à despesa financeira em função justamente do aumento do endividamento. Olhando de perto a situação financeira da empresa, nesses gráficos que eu trago para vocês, começando ali pelo gráfico da direita, que é a liquidez geral, capacidade de pagamento das dívidas e curto, médio e longo prazo. Que sai com 0,79, se mantém estável com 0,78, e aí cai para 0,51, 0,54 e se mantém praticamente estável em 0,52. Para cada um real de dívida que a TIM tem que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de apenas 0,52. Quer dizer, não tem recursos para fazer frente a todo o seu endividamento. Porém, como a maior parte da dívida é de longo prazo, nós vamos olhar o gráfico ao lado, a liquidez corrente, que mede a capacidade de pagamento no dia a dia. E por aqui a gente vai ver, se a empresa trabalha com folga financeira ou não. E aí o índice sai com 2,53, 3,92, cai para 1,91, sobe para 2,61 e fecha agora em junho com 2,33. Isso quer dizer que para cada um real de dívida que ela tem que pagar ali no curto prazo, ela tem 2,33, paga, sobra, uma situação financeira extremamente confortável da TIM. Já o endividamento que vimos há pouco no balanço, vamos ver agora no gráfico, como que vem se comportando e qual é o tamanho da dívida da TIM. 44,3, vai para 49,6, sobe para 55% em 2022 e aí cai para 52,92 e praticamente fica estável ali, fechando 52,85%. Já nesse outro gráfico aqui temos, nesse outro quadro, temos três gráficos, margem líquida, rentabilidade do ativo e rentabilidade do PL. A margem líquida é quanto sobra de tudo aquilo que a empresa gera de receitas, quando ela paga custos, despesas, operacionais, resultado financeiro, imposto, sobrava em 2020 10,68%. Essa margem sobe para 16,38% em 2021, cai para 7,76% em 2022, sobe para 11,90% em 2023 e agora, nesse mês de junho, vem trabalhando com uma margem de 10,5%. Já o gráfico no meio, rentabilidade do ativo, o quanto que a empresa ganha em relação a tudo aquilo que foi investido no seu patrimônio. E sai com 4,4%, vai para 5,9%, cai para 3% e aí sobe para 5,1%. Já a rentabilidade do PL, o terceiro gráfico, é o ganho dos acionistas. Quem tinha as ações da TIM teve um ganho de 7,95% lá em 2020, um ganho de 11,78% em 2021, 6,58% em 2022 e agora, nesse ano de 2023, os acionistas tiveram ganho de 10,91% através dos lucros gerados pela empresa. Olhando agora esse quadro aqui, temos alguns indicadores relacionados às ações. Vejam lá que o VPA, valor patrimônio de uma ação, é 10,52%. Isso quer dizer que se pegarmos o patrimônio da empresa, distribuíssemos entre os acionistas, caberia a cada ação 10,52 reais. porém, para você comprar uma ação da TIM, você vai pagar bem mais, vai pagar 18,79 reais no dia da gravação desse vídeo, mostrando que o valor de mercado é bem superior ao seu valor patrimonial, o que é traduzido através do PVP, preço por valor patrimonial, que fecha em 1,79. Isso quer dizer que algo que vale 1 real é vendido por 1,79. Portanto, há um ágio na venda das ações da TIM de 79%. Lucro por ação nos últimos 12 meses 96 centavos, o que gera um ganho para o acionista de 5,11%. Porém, esse ganho é medido com base no valor de mercado. Se você comprar uma ação hoje da TIM a 18,79 e a empresa continuar ganhando 96 centavos por ação, vai gerar um retorno para o acionista de 5,11%. Dividendos por ação em 2024 distribuídos 1,13 reais por ação, o que gera um yield de 6%, que é o retorno de caixa para o acionista. Tempo de retorno 19,57, que é o P&L da empresa preço barra lucro. É o quanto tempo o acionista vai levar para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela TIM. Free float, 33% das ações circulam livremente no mercado, já que o restante das ações está na mão do grupo controlador que é Telefônica Itália. E o tag along é de 100%, quer dizer que se a TIM for vendida, há uma garantia de que os minoritários irão receber o mesmo tratamento do majoritário. Olhando agora nesse gráfico extraído lá do Google, vamos ver lá que em 2019 as ações ali estavam praticamente na faixa de 12 reais. ainda em 2019 comecinho de 2020 a ação dispara e ela chega lá a 17 reais. Vem a pandemia você vai ver aquela queda logo no comecinho do gráfico, passa o efeito inicial da pandemia a ação recupera de volta, vai lá para a faixa de 15 reais, cai novamente tudo isso em 2020. Em 2021 começa no processo Delta, só que daí na sequência despenca. E aí volta lá para os 12 reais na metade do ano de 2021. Ao entrar em 2022 você vai ver ali uma série de oscilações que vai ocorrendo ali no valor das ações para cima e para baixo, porém no comecinho de 2023 a ação cai novamente lá para 12 reais. E de 2023 para cá aí ela começa todo o processo de evolução. E ao evoluir a ação chega a bater lá em praticamente 18, 19 reais no finalzinho ali de 2023 começo de 2024 tem uma queda ali no mês de março e abril e agora recupera de volta e chega a bater em 18,79 no dia da gravação desse vídeo. Então por aqui você vê quando que as ações da TIM tiveram seu menor valor quando que elas tiveram seu maior valor e como que vem se comportando o valor das ações da TIM S.A. Tá então mais uma empresa analisada mais uma empresa conhecida TIM a TIM S.A. que pertence como a gente já falou à Telefônica Itália Telefônica Itália Móvel que é o controlador da empresa aqui dentro do Brasil naturalmente que ela também tem o seu capital aberto e esse capital aberto aqui temos aqui uma grande quantidade de ações da TIM sendo revendidas na bolsa então ela é também uma opção de investimentos porém sempre que nós falamos aqui quando se fala de investimentos investimentos é uma coisa aposta é outra investimento se faz com consciência se faz com estudo se faz com pesquisa a respeito da empresa até porque nesse investimento ao comprar uma ação de uma empresa nós estamos entrando sócios investimentos dessa empresa primeiro passo saber com quem estamos nos associando segundo saber se essa associação vai nos trazer algum retorno e aonde que nós vamos ver o retorno através dos resultados que a empresa produz e aí na sequência nós temos que ver os riscos envolvidos na operação através do excesso de endividamento que sufoca e mata uma empresa como também a questão de capital de situação financeira que pode comprometer o desempenho da atividade em termos de perenidade em termos de continuidade já que investimento é uma coisa que se faz para o futuro e aí naturalmente que todas as informações nós temos que buscar e o canal Silas é que se propõe justamente a isso a retratar um pouco da empresa para vocês e também mostrar como que está a situação econômica e financeira num determinado momento junto com outras pesquisas que você possa fazer você vai escolher as melhores empresas nas quais investir e verificar aonde que você vai aplicar os seus recursos já que ganhar dinheiro é bastante complicado nós temos que ter também muito cuidado na hora de fazer os nossos investimentos portanto investimento é com consciência com segurança com sabedoria só assim que nós vamos construir o nosso patrimônio patrimônio que lá na frente venha nos proporcionar uma vida mais digna e uma vida cada vez melhor que é o que todos nós merecemos dito isso bons investimentos para vocês e aí Tchau.